O campeão do mundo vai tentar sua segunda vitória no torneio, jogaço esse, hein? O Marcelo Correge traz tudo pra gente sobre esse jogo. Olá, chegou a hora do confronto mais aguardado do Grupo D da Copa do Mundo. França contra a Dinamarca... ...mundial e líder do grupo com uma vitória por 4x1 sobre a Austrália na primeira rodada, enquanto a Dinamarca empatou pelo placar de... ...na primeira rodada, enquanto... ...dois a zero. E também foi do... Que faz, hein? Se... ...pra dentro da quadra e ela tem que corrigir o movimento que acaba prejudicando. 10-10. Então pra... É isso, o Globo... ...até 93... É verdade. É um momento, né? Foi na tem. Ele tem Power Tanakas, uma fórmula poderosa para o alívio rápido das dores musculares nas costas e contusões. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Salve o seu dia com Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. E são 16 no total Tá firme aí, Márcio? Tá firme aí, né? Seu conhecimento compartilha Queria cuidar da questão Só você pra conseguir Com 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 Como assim, Severino? Explica Aqui, seus óculos Mesmo assim, eu prevejo um Tem que botar nas batalhas Mesmo? Oi? O quê? Goku? Escuta aqui, Goku Custa fazer a gentileza de bater na porta Antes de entrar na sala dos outros? É que eu usei o teletransporte, Bulma Não tem como bater antes Ah, fique sem noção É bem a sua cara Você tá querendo o quê, hein? Será que pode me emprestar o radar do dragão? Hã? O radar do dragão? Tá bom, tá aqui, ó Valeu, Bulma Mas, pra que você precisa chamar o Shenlong agora? Quer mesmo saber? É que eu quero reviver o senhor Kaiô Vou ficar com... Isso é sempre Isso é sempre Quando acho lixo Temos piadas de... Muito perto da bola de novo Vocês não podem ir assim Vocês chegaram, arrumaram uma briga danada E ainda destruíram nossas coisas Bom, pois é De novo Eu vou abrir Tem um tiroteiro aqui Dispara! Fica comigo Fica comigo Terry, tá tudo bem Mas nós não falamos sobre isso Eu sei, mas era surpresa Não podíamos Oi, crianças Oi, crianças Você não é Você só tem tamanho, né? Você é o moleque! Você é o moleque! É o... Vai embora! Chega! Acabou! Suelen! Eu não tô vendo Atenção! Você não pode ir lá? Não pode não, é? Não devia estar aqui Não Gosto de pensar que é a oficina do Papai Noel Tendo As tidores dos maiores programas Minha resposta foi São de verdade e amam meu marido Que nos levam a mundos exclusivos Se olhar o... Cabelo Aô 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 Aproveite a Black Friday da Open English 9-1 Onde é a finish No impressionando O We begin our coverage with this report from CGTN's Dan Williams No alas No alas No alas O O O O É a culpa. Véi. Perdoa o outro. Ah, é? É. Está certo, porro. Eu lhe perdoo. Vou me saquear. Você está tão enrolado em duas camadas, sua cebola, que tem medo de seus sentimentos. Vai embora. Viu? E o que ela fez foi... Guerro oculta. Música Maverick Show me o filme Telecine, Seu Mundo A segurança afirma que as cercas invisíveis não falham e já é a segunda Como foi a cerimônia do Daniel? Foi tão triste. Não acredito que ele morreu, sabia? Foi triste. Não acredito que ele morreu, sabia? Eu... Desculpa. ...em 90 ao mês enquanto o produto ficar ativo. Gente, eu tô me sentindo a própria lutadora, ó. Ai, desculpa, profissão, desculpa. Silêncio! Eu tava esperando alguém como você, alguém... É... Se quiser, se não gostarem... ...o abacateiro. Mas não encontram... Nacencio! Nacencio! Tô facendo Hernandez! É że, é diferente quando você faz a volta. Você... Ruin a fantasia. Real? Depois disso... ...eu não sei se eu tento voltar a mezar! Mission accomplished! Tá bom? Legal, amigos! Nacencio! E aí, Tron, onde os menus estão, mano? Awww, você sabe, se Rodney não dormia com os dois ao mesmo tempo, você não deveria ter become... Somos só eu e você. Eu e o Jack estávamos fazendo... You won. You sent for me. Mas quase toda é difícil. E aí, eu escureço almas e esmago... So, what's she say? Oh, we're going home here, kemogoshi! Mundo muito louco vai... É necessário. É uma necessidade. E esses queimando também. Opa, é, isso aí é um caramelo que passou. Era um caramelo. Dei uma leve queimadinha no caramelo da bananada, mas eu consegui... Um dia também, que o nosso carinho não dói em ninguém. Quem me ouve? Nós estamos afundando! Você quer que a gente faça o quê? Que a gente se jogue da janela? Ei, Arnaldo, vamos um problema de cada vez. Vamos descobrir o sumiço da Copélia, por enquanto. Se a dona Álvaro não sair... ...da comunidade é fazer com que aquele universo que é novo... E disse que sim, o principal assunto dessa conversa foi a PEC da transição... Dizendo o seguinte, olha, nós fazemos parte, sim, ou fizemos parte da coligação que requeria, que gostaria que fosse reeleito o presidente Bolsonaro. Só que essa ação do PL foi movida exclusivamente pelo PL, e não pelo Repub... ...p, inclusive... ...temporada, já estão abertas e esperando você. Acesse o link abaixo e inscreva-se agora mesmo. ...about these shootings, now pushing for an assault weapons ban with very little time left before the next... Acesse o link abaixo e inscreva-se no canal da TV. Acesse o link abaixo e inscreva-se no canal da TV. ...sala, já estão abertas e inscreva-se no canal da TV. ...обora se juntar à torcida mais animada... ...a... ...suzuki Kyokun! ...yukatara! ...e o que dá a impressão? ... ... ... ... ... ... E aí os Estados Unidos, antes de ser colocados no mercado chileno filmando uma coisa que chamamos de álomo Nós fazemos delitos, reaccionamos frente a delitos, mas não buscamos produtos ... ... E essa viagem para esses dois países vai virar um mini documentário ... O peso que coloca a fazenda e a rentabilidade, ó, lá em cima Ah, ele... ... 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 A população Eu quero que você O espírito não adora Muitas dores de cabeça Que me Cara a palavra É a onda do ver Eu acho que a pinta não regressou Santa Maria diria que sim Ui, que carita me estás muito... Não, não, é que se não te conto tudo eu Não te posso contar tudo Dicas, que opinas? Tu me has ouvido quando eu leio a pergunta E agora é quando Judith se dá conta E compreva que ambas são incorretas Porque perguntamos calaveiras Os canais de filmes e séries com 50% de desconto Canais adultos pela metade do preço E canal de luta por apenas R$ 24,90 por mês Corre que tem muitos descontos de Black Week pra você Ligue agora 0800-728-7154 Na dúvida, você já sabe Vai de Sky Amor sem É para Bahia! Desconto de até oito Crie uma caixinha e acelere para o futuro Vibra loja É real 359 Galaxy S Mil morena de criação publicitária O Garanta-se a Toyota novo no VIP Day e Saga Toyota Com bônus na avaliação Casas Alves está tudo no Black TV 244 Nova fase da competição gospel do Altas Horas E aí Camão Marra Marra Lura Gura Tua Bença O que é isso? Eu estou tentando ser agressivo para fazer o jogador de básquetbol. É isso aí que eu aprendi, crescendo, fazer a defesa jogar você honestamente e pegar o que eles dão você. Exatamente. Tem uma cultura muito forte, muito rica. A parte central, então eu acho que... Eu acho. Rosinha, família, rica, catimbal, era um coitado. Capatazinho. O Leve é um suplemento natural que traz todos os benefícios do colágeno tipo 2 para te ajudar a preservar e repor as articulações, mantendo a boa saúde em qualquer rotina. Com o Condro Leve, você terá muito mais benefícios, como prevenção e tratamento da artrite, artrose e osteoporose, reconstrução das cartilagens, invista no que te faz bem. Com o Condro Leve, dá e leve suplementos. E se você ligar agora... ...você está lá entrevistando aquele profissional... ...você está lá entrevistando aquele profissional... -...cudo eu... -...realizando aquele profissional... Eu levo isso. ...Carly é um homem morto. Escuta, diga a Leilane que agradeço ao seu objetivo... ...quei o convívio spendo de você durante o dia do dia todo... ...realiz dá a rejeição. Mas eu estava sentindo a minha casa. Faço alimento, crianças que precisam. A velha cliente nos chegou em uma... Por que? ...que você está incrementando tudo isso aí no solo. É. ... Eu me sinto preparado Essa brincadeira Pare de arruinar minha linda festa de aniversário Eu quero que vá embora agora Não Eba com ela Ao contrário de você Ela não vai voltar Solta ela Isso é entre você e eu Estou ouvindo O trem chegando Mais informações Que iriam putz Mas esse personagem X Será que e o Venom Aqui quem fala é o Sr. Afinho Direto da Cidade de Eletro E eu terminei agora as negociações Para a Super Naquilo que é o jogo Como disse ontem Vem E nessa E naquilo que é inteira Mas convidado e convitei, né? E eu insisto, né? É um protagonista. Você terá um ganho extra de... Carreira? Quer dizer, 2012, se eu não me engano. Pago um preço altíssimo. Muita gente me fotografando, me... Que fizeram um carnaval em cima de... A Suíça tem uma das maiores gerações de sua história. Nas eliminatórias da Europa, terminou o seu grupo na liderança. Se foi esse quadro mesmo de moderado, eu acredito que passando essa fase de grupos, ou talvez até pulando outra fase, ele volta a jogar, sim. Porque nós temos aí mais quase... Que medo guiar minha vida, meu amigo. E você... A combinação de uma ditadura. Bom, Skaff, na última eleição, Bolsonaro apoiou vários candidatos e logo depois essas pessoas se afastaram dele. Nós podemos interpretar desta forma também, quando você tem um racha e não tem um apoio total da coligação? Não, não é bem assim, William. Eu entendo que aí é uma questão processual mesmo. O que ele quis dizer? O que ele não quer? Não me deixa pra trás, eu tô pedindo! Eu mandei você parar! Arrrr! Isso ainda dá mal! Atchou! Ah! Ih, cira... Isso é questão de cuidado com você. De... Você... Tite! Esperar uma bola. E a mulher ficou presa ao tentar salvá-lo. Os dois... Isso aqui é que é o... Cancela pra... Copa em país muçulmano faz torcedor conhecer tradições do Islã. A gente... A gente... Reportagem especial relembra o pentacampeonato do Brasil e a polsa... Forçar uma bola a mais. Grande jogo de estupa. Aí... like... Playstation... As casas de posição, do lado encarnado, podem confundir... Os v refinings ganham em prime time com carcan… A Cataluña veste-se de galo. Os melhores jogos das melhores equipas espanholas. A caminhada de... De cortar a respiração. Os melhores jogadores do mundo passam por aqui. Não percas o melhor do World Pedal Tour. Os melhores jogadores do mundo passam por aqui. E que se deve estar a ter a experiência líder do segmento. E que se deve estar a ter a experiência líder do segmento. O senhor é tão generoso, é um homem admirável. O senhor é tão generoso, é um homem admirável. O senhor é tão generoso, é um homem admirável. É uma resposta de si É uma resposta de si Sim, sim É uma resposta de si Olívia, só falta você pra gente começar Vai No templo de Sala O que depende de mim A gente vai ser muito feliz Ame com todos os peões Hora do A partir das 3 da tarde Também ao vivo E você, vai ficar de fora dessa? O Free Fire World Series Um dos principais torneios Com direito a dois brasileiros Na disputa, a grande final da competição Será amanhã ao vivo Com transmissão da RedeTV Os 17 meses Ou seja, vai montar a sua árvore em sete Nossa equipe direto do Oriente Médio A gente se encontra aqui no Esporte Total Especial Jornal Dia da seleção Tudo com a nossa equipe direto do Oriente Médio A gente se encontra aqui no Esporte Total Especial Jornal da Jornal da Jornal da Jornal da Ou seja, vai montar a sua árvore em sete Então, negam a ligação com as forças do General Jackson? Sim, senhor. Vocês, eu vou começar com o atacante aqui, com a Cris. Você se pudesse dar um conselho para o Neymar, já que obviamente, e são números, né? Ele é um jogador visado, ele é para ele mudar o estilo dele de jogo, por acaso, Cris? Não, de jeito nenhum. Eu gosto muito do estilo do Neymar, eu acho que ele é um jogador que ele vai para cima, ele enfrenta...